Veja agora como estão os atores da novela O Que A Vida Me Roubou, notícia que irá te surpreender. Olá, seja bem-vindo ao canal. Assista o vídeo até o final que irá entender tudo a respeito do assunto. Mas antes, deixe um like no vídeo. E se fores novo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações que ajudarás a si mesmo a não perder nenhum vídeo do canal. Se tens uma TV em casa ou se tens algum familiar e amigo que a possui, em algum momento já ouviste falar da novela O Que A Vida Me Roubou. A novela mexicana O Que A Vida Me Roubou foi uma novela que teve muito sucesso e que foi muito conhecida. Isto porque desde o seu lançamento por volta do ano 2013 até então, tem vindo a ser repetida muitas vezes pelos canais competentes. Mas a curiosidade que se levanta relativamente a esta novela é Como estão os personagens no tempo atual? E quais são as verdadeiras idades dos personagens? Bom, a curiosidade matou o gato. Então fique neste vídeo para que sejas tu a matar a curiosidade nem que seja uma vez. Número 1 da nossa lista é a Monserra Mendonça, que por sinal foi a personagem principal da novela. Desde a data do seu nascimento até o ano 2021, somam os seus anos 33. E por sinal, Monserra e o Alessandro arrastaram a sua relação para a vida pessoal. Eles são atualmente casados. O número 2 da nossa lista é o Alessandro Almonte. Partimos para o número 3. E nesta posição, encontramos o José Luiz Alvarez. Certamente a idade não perdoa, como mostram as imagens. E quem pode imaginar que o Sr. José Luiz que temos hoje é o mesmo José Luiz miúdo que tivemos nos anos passados. E já que a idade não para, a nossa lista também não para. E desta vez, escalamos o número 4, o Dimitrio. O Dimitrio também já é com certeza um senhor, tendo já batido a sua meta dos 40. Enquanto o Dimitrio bate a sua meta dos 40, a gente bate a meta dos 5. Onde encontramos a Maria Zumúdio, que era por sinal, a vilã da história. A Maria também já tem uma idade avançada, mas vida de modelo, vocês já sabem. A Maria é uma modelo bem famosa. E com bons tratos, é difícil envelhecer. Número 6, Nádia. A Nádia é sem dúvidas a mais nova da nossa lista. Pois, até a data da gravação deste vídeo, ela possui apenas 29 anos de idade. Mas, espera bater 30 já já. Número 7, Pedro Medina. Um dos mais traficantes da novela. Mas, ninguém é imune à idade. Número 8, Refúgio. O Homem da Marinha. Número 9, Adolfinho, a.k.a. Escorpião. Um homem calmo, mas ironicamente perigoso. Número 10, Vitor. Número 11, Pedro Medina. E então curiosos O que vocês acharam deste vídeo Contem nos comentários Dizendo o que vocês acharam do vídeo E eu prometo reagir todo comentário Com um coraçãozinho Espero ter matado a vossa curiosidade E eu volto num próximo vídeo E tchau